bom olá pessoal bem vindo eu sou o Dan Hobbit mas nada já deixa aquele like aqui no vídeo se inscreve no canal e vamos ficar fazer aqui a segunda parte agora a gente vai matar ali ó já fiz as missões tá para perceber aqui vamos ver quantos intrínsecos eu já peguei aqui já peguei 195 quase 200 hein já peguei alguns itens bom gente lembrando tá o que eu fiz eu tô fazendo as missões tá deixei deixei essa aqui por último até ficar bem forte para ver que eu tô com 1135 de vida tá já peguei bastante aqui os decretos então agora é só chamar a minhoca aqui ó opa matar uns bichos aqui tá forte hein tá vamos ver se eu tô mais tempo vai jogando aqui gente olha aí mais três interessivos beleza já vou ficar assim ó quanto mais tempo você ficar na missão aqui mais forte você fica olha olha minha vida foi para 1200 tá então fica até mais fácil ainda matar essa minhoca aí vai chamar o ouro ormes é isso né beleza que a gente fez pessoas missões olha olha em cima com é conspirador temeroso 6 barra 6 eu vou explicar mais ou menos para vocês aqui antes de chamar aqui a missão que acontece seguinte vai aparecer tá essa minhoca que é esse boss voando na sua na sua tela certo que você vai fazer você vai sair voando com o cavalo até direção dela entrar com o disco com o orvis tá que é um disco que é grande onde remessa como fosse uma glaive certo você pensa que na lateral da minhoca na lateral dela vai ter um círculo a gente vai jogar esse esse essa nossa dele vizinha nesse ciclo tá e aí você vai sair o cavalo e vai ficar preso nela ela vai soltar um anel de elétrico certo que vai vir na sua direção você faz aperta a barra de espaço você sai da do boss a minhoca o anel vai passar por você você atira de novo na outra conseguir bem perto da cabeça você apertar o x e vai direcionar em cima dela certo de direcionar em cima dela vai ter dois pilastras você vai só ir até a pilastra que só em uma história duas e vai entrar dentro dentro da no casulo dela dentro do portalzinho beleza então aqui ó show a gente pega aqui nosso ó cadê nossa 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 coelhinha olá coelhinha vai dar pra gente aqui ó certo lá pegue a ordem os óbios a ordem os óbios a peguei ordem os aperto um show cavalo e você vai sair voando olá olá certo a direção dela até até vamos ficar um pouco mais alto gente vamos lá fazer a minha possua ó ela vai poder atacar em você gente uma defesa que ela tem entendeu que é um tipo um tiro elétrico do longe em um toquinho aqui ó mais de espaço ó para você chega nela o que vai acontecer aqui ó vou ter mais devagar ó e ó tá vendo ó ela jogou um início né uma rola pegou em mim mas eu matei certo ó atira aqui ó ó vou dar um tirinho aqui no mais para trás ó tirei certo ó agarrou o que vai fazer a gente vai ter que ir até até a direção dela o que vai fazer ó aquele anel ali ó se vai dar dando a gente aperta barra de espaço sai e joga de novo do outro entendeu tô usando o mouse a gente ó apertei barra de espaço e atirei certo ó barra de espaço atirei ó certo ó barra de espaço atirei ó marra de espaço atirei de novo lá direciona tá marra de espaço atirei agora de novo ó venha marra de espaço atirei já tô perto da cabeça dela ó certo perto x já vou poder pilotar ela mas sim então tá agora a gente vai ter aqui ó um lugar para destruir isso aqui ó esse casulo aqui esse pilácio ó olha o nome ali ó amarra de o arme né matou uma amarra da minhoca né cara de segunda ali ó foi ali tá pouco longe ó tem um tempo da gente tem um tempinho aí mas tá fazendo de boa dá um toquinho no shift aqui para ir mais rápido destrói agora para direcionar ela para o portalzinho lá o que aconteceu gente aqui dentro do portal bem simples ela vai ter um anel protetor e você vai tirar no anel protetor dela tá aí eu mostro aqui pra vocês aqui ó e aí mostra o tempo da missão que eu fiz acho que uma meia horinha uma meia horinha aqui dentro ó beleza chegou aqui nosso nosso boss é aqui que a gente vai derrotar ele a gente vai nem derrotar a gente vai salvar ele né vai salvar ele e volta desse dessa minhoca né da Worms vai ter uma um círculo meio laranja de eletricidade atira para destruir ela tá para destruir essa essa proteção que ela tem eu achei bacana essa imagem aqui né interessante ó o jogo tá bonito hein o jogo tá bonito é interessante é eu tô de lock tá não era o ideal mas dá pra fazer tá eu vou ficar invisível o lock tem a tem a eu vou ficar invisível porque tem o 2 tá ó ó que tem o 2 você atira ali ó tá vendo ó deixa eu usar para trocar de arma ó tira ali tá vendo ó ó tirei um tá tira no outro também ó tá vendo ó tô atirando as proteções que ela tem tá vendo ó pronto certo agora ele pede para matar alguns inimigos essa são 14 ou 15 deixa eu ver aqui ó ó ó ó ó ó dax né eliminado tem que matar 15 agora ó eles nem tão me vendo ó Tô invisível, né? Ah, eles não me veem. Tô com lock, né? Quem acompanhou o vídeo anterior, na escolha dos wireframes, eu tinha... Como escolher o lock, né? De novo, invisível. Sete... Vamos matar o outro aqui, ó. São quinze? Mais dois agora. Tô fácil, né? Falta mais dois. Ah, que já foi. Vai pro bora também. Show! Agora mesmo esqueminha, fica aqui, ó, tá? E dá os tirinhos ali no anel, tá vendo? Tô de arma. Tô de arma. Tem que carregar. Tá vendo? Vou colocar até visível, sem morrer tem importância, né? Deixa eu ir a pedra, velho. Mas ele veio atirando, tá vendo? E no último aqui, ó. Pronto. Agora vai tá voando umas minhoquinhas aí, ó. É só tirar as minhoquinhas. Vou usar o dois pra ficar invisível. Cadê? É só tirar ali, ó. Tá. É só tirar ela. Só isso. Calma. Cadê a outra ali, ó. Esse boss é bem fácil de matar. Pronto. Agora vamos fazer o quê, ó. Dá as tiras também de novo naqueles elos dela. Certo aí, ó. Acabou. Tira ali. Pronto. Só isso. Cadê? Com isso a gente vai fazer o quê? A gente vai se libertar ela. E a gente vai farmar uma coisa importante aqui. Fica no vídeo. Fica importante que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O que você vai fazer com o farm dela, tá? Vamos lá. E aí, filho. Tudo bem? Eu salvoi vocês. Não cuspi em mim não. Ó lá. Aí que eu fiz no vídeo anterior, né? Eu fiquei... Depois que eu libertei, né? Fiz as missõezinhas. E eu podia ter feito a chama ela. Eu fiquei farmando, tá? Pra ter uma forma um pouco mais forte. Ó, um detalhezinho aqui importante, gente. Ó, quer ver? Ó, que interessante. Aqui, o pessoal geralmente vai embora. Se você quiser, você não precisa ir embora. Ó, que interessante, ó. Deixa eu apertar uma aqui. Você ainda pode... Se você quiser, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa rápida a fazer aqui, ó. Você pode ficar explorando o mapa e pegando... E farmando em tríscos, tá, gente? Ó, aqui, ó. Aqui tem uma mesa. Se tiver alguma missãozinha rápida eu mostro. Se não tiver, eu... Se não tiver, a gente vai embora. Acho que não tem, não. Bom, deixa eu ir embora aqui, ó. Deixa eu ver uma missãozinha. Ah, tem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Você podia tá fazendo... Ó, eu apertar o P aqui. Tá? Pode ver que eu tô com 213 em tríscos. Eu posso fazer aqui, ó. Fazer essa missãozinha rápida aqui, ó. Matar os inimigos, ó. O quanto eu tô forte, ó. Pera. O que acontece com esse jogo? Conforme você vai ficando mais tempo na missão, você vai ficando cada vez mais forte. E os inimigos não escalam com a mesma força que a sua. Aí fica surreal. Você fica muito forte. Comprece... Ah. Cadê aqui, ó. Opa. Opa. Ainda vai ficar farmando. Pegando mais intríceps. Mas já foi suficiente pra gente aqui, ó. Deixa eu colocar qualquer coisa aqui. Bom, o que eu... O que eu farmei? Vou apertar o P aqui, ó. Pode perceber, gente. O que eu farmei aqui? Eu só fiz uma coruja, tá? Então, porque eu costumava ficar mais... Estou aqui há uma hora e meia. Eu fui fazer só uma missãozinha rápida, só. As corujas eu não fiz, tá? O que acontece? A coruja, é importante você pegar essas moedas da coruja e essa garra de patos, só cheia de patos, tá? Cada missãozinha dessa vem 10. Você sabe bastante, eu vou te mostrar quanto você vai precisar, beleza? Então o importante é você farmar isso aqui, se você quiser também, tá? Mas o mais importante são as garra de patos e os intrínsecos, beleza? Tá mais isso aqui? Isso aqui só vem 10 por missão. Prestem atenção. Se você vier em 10 por missão, você vai ter que fazer todas as armas lá, você vai gastar um bocadinho. Pera aí, então é o seguinte, vamos para a extração. Ah, aproveitando, você pode comprar aqui ou também nos seus aposentos, tá, gente? Aqui, ó. Aqui, ó. Você pode comprar aqui também, ó. Vem aqui, mercadorias? Você também pode querer comprar aqui, ó. Tá vendo? Essa corujinha. Eu te mostro na minha nave como foi. E também aqui, isso aqui não é ruim não, tá? Isso aqui também não é ruim não, beleza? Que são os rivens, ó. Gastar 15. Eu teria que fazer 15? Se eu fizer na missão, não é no normal. Essa, essa garra de patos aqui, tá vendo, ó. Garra de patos. Vem 10 se eu fizer no normal. Veria 15 se eu fizer no steel patch. Mas, acho que não precisa, tá? Faz aí um pouco mais rápido. Então, dá 45 aqui, né? 5 missõezinhas, né? Você farma aqui, beleza? Aí você pega 5 missõezinhas, se você fizer rapidinho. Aí você farma aqui os seus rivens da semana, né? Ó, querendo? Tem 7 dias, tá? E aqui, também, ó. Ah, não? 7 horas? 7 horas, né? É 7 horas. Tem 7 horas pra fazer isso aqui. É, quem sabe? E aqui também, esse arcano aqui, você vai precisar de 21. São 21 arcano, você vai precisar. Teria que matar 21 vezes essa minhoca. É, mas vai fazer parte, né? Beleza? Bom, vim pra estraçãozinha aqui. Vou mostrar pra vocês lá. Chega com o cabalo. Mostrar o... Que ainda dá pra gente upar lá ainda. Certo? Vamos lá. Mais um conselho. Faz sozinho ou faz com um amigo. É melhor, tá? Aquela missão da corujinha lá, é bom se fazer com um amigo. Porque tem alguma... Tem hora que a coruja... Se você gosta de jogar em grupo, né? Ela pede pra duas, apertar um... Apertar tipo um... Uma alavanca pra abrir a senha da coruja. Tá? Se tiver aí mais pessoas na APT. E também dropa uma parte de uma arma, tá? São 5 partes de um arco. É, eu só peguei duas partes ainda. Mas vou falar isso aqui depois do vídeo... Posterior a esse, beleza? Vamos lá, meu amigo. E rapaz, tá dando uns crachadinhas antes do jogo, hein? Agora te dá uma melhoradinha. Bom, essa aqui, ó. Deixa eu carregar aqui, ó. Eu já fiz as missõezinhas lá. E essa aqui é a corujinha. Rapaz, ela só fica piando aqui. Não vai nada. Fica só cantarolando os bagulhos aqui. Tá? E deixa eu voltar novamente lá. A gente vai fazer o quê? Upar os nossos... Os nossos intrínsecos. Vou aqui, ó. Certo? Ó, desde o jogo solo... Porque se você estiver em grupo aí, os caras vão querer acelerar. Vai sozinho aqui. Aqui eu vou aproveitar o... Também dá pra upar no aposentos. Só que em aposentos, você teria que já ter liberado o Zaryman. Tá, gente? Então, pra quem tiver começando a jogar isso aí... Rapaz, eu não sei porque você liberou isso pra todo mundo jogar, né? Vai ter uma dúvida. Vai estar com tanta dúvida no jogo que, pelo amor de Deus. Mas faz parte. Seguinte. Lembra, formem intrínsecos, né? Deixa eu ver se tem aqui o último retorno da missão. Ó. Ah, isso aqui não tem. E formem os intrínsecos, né? Deixa eu apertar o Q aqui. Gastar mais isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou pegar aqui pra vocês verem, ó. Eu tô com 216. Não dá pra upar o que eu quero. Esse aqui, eu vou fazer uma missãozinha. E depois eu vou trazer aqui a do Stalker. Tá? Isso que eu vou pro próximo vídeo. Tá? Então, lembra. Aqui eu tô farmando, né? Ó. Os intrínsecos. O papo level 10 tudo. No 10 eu libero pra eu jogar com o Stalker. Tá? E aquelas garras de patos, né? Deixa eu ver onde tá aqui o negócio da nossa arma. Sempre eu confundo, rapaz. É aqui, ó. Beleza? As garras de patos, eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui, ó. Ó lá. 50 garras de patos. Eu vou jogar de patos, tá, gente? Tá? Ó lá. Tá? Então a gente pega o diagrama tanto pro nosso operador, pra quanto pra nós, a gente tá jogando com a frame também, tá? Então, com isso, olha só. 50. Ó lá. 50, certo? Mais 50. 100. Mais 50. 150. E aqui, esse é 60. Então, o que acontece? Se você jogar no modo normal, são 21 vezes que você vai ter que matar aquela minhoca pra poder comprar as quatro armas, beleza? Então, vamos comprar as armas aqui? Depois eu trago no vídeo, no vídeo posterior, porque eu vou ter que roubar elas, né? Então, fica aqui, ó. Não, deixa pro próximo vídeo. Deixa pro próximo vídeo que eu já vou fazer direitinho pra vocês, beleza? E é isso, gente. Fica farmando lá, tá? Então, lembrando que você vai ter mais opções, tá? Aqui, ó. Pra você tá escolhendo os wireframes. Pode perceber que mudou, ó. Tá vendo aqui, ó. Eu tenho aqui o hidroid. Tem uma sarin, que é legal também. Tem uma mag pra jogar na próxima partida. Gara. E também o iawisp. Gente, não adianta você querer sair dessa partida, relogar no jogo e voltar, que vai estar o mesmo personagem e as mesmas armas, sabe? Não adianta não. Você vai ter que fazer com o que tem aqui, beleza? E aproveita aqui, ó. Né? Pra quem não viu o vídeo anterior, tem essa linha secreta aqui, ó. Só você vir aqui, ó. Certo? Dá um pulinho aqui dentro. Então, estábulo, tá vendo? Vai ter uma janelinha aqui. Tu entra aqui, ó. E vai ter o que aqui, ó. Né? Da Digital Extremes. Eu vou agora deixar até o finalzinho rodar. Pra ele ter alguma coisa aí diferente, não sei, tá? Quem sabe. Falou, gente? Deixa eu ir aqui no vídeo. A gente vai trazer a sequência aí. Essa foi a parte 2 aqui do tutorialzinho de dúvida, beleza? E a gente vai trazer os puzzles, vai trazer um monte de coisa ainda, falou? Mas vai aproveitando aí, pegando esses pontos aí pra você estar upando o seu sindicato, pegando as armas e o que eu descobri aqui de novo, que eu trago pra vocês no próximo vídeo, falou? Deixa eu ir aqui no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. E vou ver o que vai acontecer, né? Pra acabar tudo isso aqui, se vou ganhar alguma coisa ou não, né? Falou, gente? Até mais. Valeu. Tchau.